Estamos de volta com mais uma aula de canto gregoriano E vamos iniciá-la com a antífona de entrada Estamos hoje, sábado 12 de setembro de 2020 Ainda em meio à pandemia E para nós católicos já estamos no domingo No 23º domingo do tempo comum anual E vamos iniciar nossos estudos Rezando a antífona de entrada Que é justamente o entróito que se canta na missa em canto gregoriano E que a igreja pede que seja cantado no canto de entrada O Salmo 118, versículos 137 e volta para o 124 Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos retornar ao nosso estudo de notas na clave de Dó Na quarta linha Bem, eu estou trazendo aqui uma série de exercícios Que na verdade foram feitos para ser vocalizados Com as vogais A, E, I E começar a treinar a vocalização para o canto gregoriano Mas esse não é o nosso objetivo O nosso objetivo no curso é trabalhar A musicalização através do canto gregoriano Para lá na frente As pessoas que seguem o curso Se quiserem se aprofundar No assunto da semiologia E no canto propriamente dito Para ter um suporte teórico musical Para fazer as interpretações musicais Então vamos ver as notas que são propostas Primeira coisa que a gente observa É a clave A clave está na quarta Tudo que tiver escrito aqui A gente sabe que é Dó Porque a clave é a clave de Dó Na 1, 2, 3, 4 Clave de Dó Na quarta linha Ok Então se aqui é Dó A gente viu na aula passada Que o outro Dó está aqui O Dó 1 e o Dó 2 O Dó grave E o Dó agudo Então considerando que Onde está abaixo Nesse primeiro espaço Que tem aqui Inferior é Dó Então a gente tem aqui Vamos identificar primeiras notas Ré Ré Observe que aqui tem um ponto Que é o ponto como eu já expliquei Que prolonga esse tempo Então eu voltei aqui para o Dó E repete o Dó 3 vezes Com um ponto Aqui eu tenho Dó Ré E o Ré se repete Aqui eu tenho o Ré E retorna para o Dó Aqui eu tenho o Ré E vamos para Subimos para o Mi Aqui nós temos o Mi E retornamos para o Ré Então vamos cantar É importante que vocês façam isso Em casa Frequentemente E eu vou fazer o seguinte Primeiro eu canto Observem que Aqui tem uma Uma barra E aqui tem um traço Vamos cantar Eu primeiro vou tocar Esse trecho Aqui E depois canto Observem que eu cantei Toquei o segundo trecho Cantando Dó Dó Ré 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 Dó Dó Primeiro trecho Segundo trecho Terceiro trecho Então tem uma nota Ré Ré Vamos para o próximo trecho Quarto Temos a nota Mi Eu só vou Dizer Por enquanto Depois eu vou A gente não vai usar Mais esse recurso De colocar as notas Isso vocês vão precisar Fazer frequentemente Até memorizar A gente vai No início Se complicar Um pouco Mas depois Vai ficar fluente Tudo vai depender Da força de vontade De vocês Então aqui Temos o trecho Cinco E aqui O trecho Seis Então vamos Para o quatro Trecho Trecho Cinco Trecho Seis Sol Lá 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 Sol Sol Vamos seguir Identificar Seguindo Aqui com o trecho Sete Sol E fala Dois Fá aqui Subindo para o sol Fá descendo para o mi Mi subindo para O fá O mi descendo para o ré E o dó Descendo Subindo para O ré Tendo aqui o trecho Oito E aqui o trecho Nove Vamos tocar O sete Aqui começa uma nota Sol O sol O sol Fá 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 Sol O oito Fá Mi 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 Fá Fá O nove Mi Ré Ré Do Ré 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 Bem Passamos Esse primeiro trecho Vamos agora Vou apagar Isso aqui E eu vou avançar Colocar mais uma Propor mais um exercício Vamos aqui Eu quero chamar a atenção de vocês Para o seguinte fato Observe que Se aqui é dó Aqui vai ser Si Aqui lá Aqui sol E aqui fá Então Eu quero apresentar A partir de agora apresentar para vocês A clave de fá A gente desenha ela assim Clave de De fá Na primeira Segunda Linha Então a gente agora pode Trabalhar em todo lugar que tiver A clave de dó Na primeira linha A gente pode colocar A clave de fá Na segunda linha E a gente já começa A aprender A fazer a leitura Nas duas claves Repetindo Repetindo O raciocínio A clave É quem dá nota A A Que dá nome A nota Então se A clave está colocada A clave de dó Está colocada Na quarta linha Tudo que tiver escrito na quarta linha É o dó Se a clave de fá Essa é a forma de escrever o fá Medieval Se o que tiver escrito Nessa linha E a clave de fá Está na segunda linha Tudo que tiver escrito na segunda linha Vai ser o fá E olha que tem uma correlação Entre a clave de dó Na quarta linha E a clave de fá Na segunda linha Então a gente está fazendo A relação entre a clave De dó Na quarta linha Com a clave de fá Na segunda linha Bem Vou apagar aqui E vocês já começam Já podem começar A exercitar também Dando nome Às notas Nas duas claves Então eu tenho aqui Ré Mi Ré Dó Ré Mi Fá Mi Ré Mi Fá Sol Fá Mi Fá Bem Então já demos nome A todas Que está aqui Lembrando que aqui Se aqui é sol Aqui vai ser Lá Então já demos nome A todas as notas Tocar mais uma vez Por trecho Um E dois O Fá Mi Ré Lé Mi Fá Mi Fá Mi Fá, sol, fá, mi, fá Sol, lá, sol, fá, sol E seguindo aqui, nós temos Lá, si, lá, sol, lá Si, dó, si, lá, si Dó, ré, dó, si, dó Ré, ni, ré, dó, si Ré, dó, ré, mi, ré Dó, si, dó, si, dó Si, lá, si, dó, si Lá, sol, lá, si e lá Então vamos separar novamente os trechos Esse sinal aqui é um sinal de expressão Que a gente não vai trabalhar agora Que é pra dizer que vai crescer e decrescer Também é usado na música moderna Isso não faz parte do canto gregoriano É uma adaptação para fazer um trabalho vocal Como eu disse E eu estou fazendo como livro de sofejo Esse material foi elaborado por um dos grandes gregorianistas do século passado Domor Moncou Não sei como é que se pronuncia muito bem Mas ele foi um dos séculos retrasados na verdade Ele fez pesquisas na biblioteca do Vaticano E foi em várias bibliotecas da Europa Para catalogar manuscritos e participar do processo de restauração do canto gregoriano Que isso aí faz parte da história do canto gregoriano O processo de restauração ocorreu entre 1800 e pouco E 1900 e antes do concílio Então Domor Moncou Elaborou esse material E que a gente está usando aqui Então vamos ver o 3 como é que fica LASI 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 Vamos ver agora esse trecho, U5 Observemos que o âmbito do solfejo começou a ficar agudo E começamos a usar linhas suplementares superiores Como a primeira E o primeiro espaço suplementar superior Se a música ficasse muito tempo nesse âmbito agudo Eu teria que baixar essa clave de dó Para a terceira linha Para fazer com que esse dó Essa nota mi que está aqui Ela fosse escrita aqui Aqui seria o mi se eu baixasse a clave E aqui passaria a ser o dó Depois a gente vai ver isso direitinho Vamos ver o 5 e o 6 Começando com a meta Ré, dó, ré, dó, ré, mi, ré Dó, si, dó, ré, dó O 6 Bem, agora como a gente já fez o exercício de identificação de nota Em todo o âmbito A partir de agora a gente não vai usar mais essa identificação das notas A gente vai ler Eu vou colocar aqui Para a gente lembrar que aqui também é um fá Que estiver escrito aqui Então aqui é fá 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 Então a primeira nota que temos nesse 3 Se esse aqui foi o 4 Esse aqui foi o 5 Esse aqui foi o 6 Esse aqui é o 7 E esse aqui foi o 8 Vamos para o 7 Vou repetir a primeira parte Fá, sol, fá, sol, lé, sol Fá, sol, fá, sol, fá Agora vamos para o 8 Mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, fá, mi Vou repetir a primeira parte do 8 Aqui Bem Eu gostaria de chamar a atenção que o canto gregoriano É isso que a gente está fazendo É iniciação musical O canto gregoriano A gente precisa entender A estrutura A gramática A léxion divina que está por trás dela Entender o texto A relação texto Melodia Não é simplesmente saber As notas Para cantar o canto gregoriano Como está restaurado Como a partitura indica Não só nessa anotação que a gente está aprendendo Que essa é a anotação Em campo fechado Escrever aqui Anotação Em campo fechado É apenas uma Que é a chamada Anotação Humana Temos em campo aberto Campo aberto Que são os que estão nos tracinhos Que estão nos manuscritos E que são O graduado Chamado graduado Triplex É Tem uma anotação Aqui em cima E tem uma outra anotação São aqueles mesmos risquinhos Que a gente encontra Em manuscritos Cada ponto daquele Cada traço Tem um significado Seja ele De nota Seja ele De O que se chama De rítmica A rítmica Seria a forma De cantar Mais suave Mais rápido Mais lento Aquelas notas Que estão indicadas Então A edição típica Vaticana Desculpa Eu coloquei aqui Romana Mas é Vaticana A edição típica Vaticana Ela traz Essa anotação Quadrada Mas só Dominar Essa anotação Quadrada Você não vai Conseguir Cantar Como O esforço De restauração Disponibilizou Para a gente Por isso Que eu digo Que no futuro Para avançar É preciso Estudar Essa Notação Completa A gente está Fazendo A iniciação Musical Para concluir Essa aula Eu quero Mostrar Para vocês Uma Uma sugestão De Página Que vocês Devem consultar Constantemente A primeira É Essa página Aqui Da RTVE Rádio Televisão Espanhola Tem um Programa Que se chama Sicult Luna Perfecta E é Apresentado Por Esse que está Aqui na foto Que é o Professor Juan Carlos Asensio Um espanhol Um dos Mais renomados Professores Da atualidade De canto Gregoriano E ele tem Ele tem Programas Gravados De rádio O último Parou Em 28 de junho De 2020 Mas Desde 2015 Ele vem gravando Essa série Ele para 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 Os Os Períodos De férias E aqui No dia 3 de janeiro De 2015 É o primeiro Programa Da série Onde ele Apresenta Normalmente Ele traz Uma explicação Sobre o Canto Gregoriano Principalmente Nesses Programas Iniciais O que é O canto Gregoriano Da história Como ele Foi Formado E o Repertório O que é Muito Importante A gente Não pode Estudar O canto Gregoriano Achando Que vai Começar A cantar Logo Porque Não vai Sair Bem É a Mesma Coisa De um Aluno De piano Precisa Precisa Passar Pela Alfabetização Musical E depois Ele vai Tocar O piano Um cantor Começa A estudar A notação E começa A ter As suas Aulas De canto Para depois Cantar As suas Áreas Antigas De ópera E tudo mais Então É aconselhável Que o objeto De estudo Da gente É o Cântico Próprio Da liturgia Como diz A Sacro Santo Conselho E a gente Ter contato Com esse Canto Com a origem Dele Com o que Tem De resgate Com as Novidades De como Foi Que houve O processo De restauro Como Como esse processo Evoluiu Por exemplo A gente já tem Um graduado Novo Não é A edição Típica Do Vaticano Mas Já é um trabalho Que os Musicólogos Vêm restaurando Então Acompanhando Esses programas A gente Tem acesso De forma gratuita A esse repertório Programa De excelente Qualidade Está tudo Em espanhol Claro Porque foi Desenvolvido Eu não conheço Aqui no Brasil Nenhum programa Desse tipo De rádio E que fale Sobre o canto Gregoriano E Se Hoje em dia Muita gente Estuda A língua Estrangeira E Se você Tiver um nível Básico De espanhol Consegue Acompanhar O programa De forma Tranquila E No mínimo Você vai ter O repertório Um repertório Para escutar A outra Sugestão Que eu quero Dar para vocês É O curso Do professor Fulvio Ramp Nessa página Aqui A página dele É Fulvio Ramp .it Ele criou Uma novidade Esses cursos Ele criou O curso 1, 2, 3, 4 e 5 É Da descoberta Do De um tesouro São 30 aulas O curso 2 Do 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 sinal Ao som Mais 30 lições Depois o curso 3 Semiologia Gregoriana E ritmo 24 lições Compêndio De gramática Semiológica 30 lições O curso 5 Semiologia Interpretação 21 lições Veja A gente tinha que ir para a Europa Para ter Acesso a esse tipo de curso A pandemia Fez com que As pessoas Começassem a perceber Que era possível Usar as redes As redes sociais As plataformas Digitais E Divulgar O seu trabalho E esse professor Fulvio Ramp Também é um dos grandes Musicólogos Da atualidade Aqui tem As informações Sobre ele A discografia Dele Gravou muita Coisa São Ele e o professor Juan Carlos Para a gente Fazer esse curso E esse Ele criou Chamou de Vídeo manual De canto gregoriano Veja o Vou clicar aqui No curso 1 Veja quanto custa Esse curso 1 Na plataforma Deixa eu ver aqui Quanto Não sei se é porque Eu já comprei esse curso É É porque eu comprei Ele não apareceu Aqui o preço Mas deixa eu Deixa eu ver aqui o 2 Se aparece o preço 69 reais 70 reais O outro foi Eu acho que foi 24 reais Um desconto Então veja Você pode fazer Todo esse curso Que eu falei Para vocês De entender A gramática gregoriana Entender a semiologia Todo um Aprofundamento Nesse assunto Agora você precisa Saber italiano Porque ele é italiano Ele está dando Todo o curso em italiano A pessoa que tem Um nível médio De canto gregoriano Consegue Acompanhar o curso Então era Isso que eu tinha Para apresentar Para vocês Como material Suplementar E para Ah Tem outra coisa Aqui também É Fora esse curso Ele tem A página dele No youtube É Basta vocês procurarem Deixa eu colocar aqui Por Procura por Ramp Mas eu acho Que é Fulvio Ramp Deixa eu ver Aqui Fulvio Ramp Você vai encontrar CDs gravados Dele Aqui embaixo Tem Por exemplo Vamos esperar Que tudo Soa Parfum Propaganda Tem disponível As gravações Também É preciso Que vocês Passem A A escutar Esse repertório E Na página dele Fulvio Ramp Na playlist Tem um curso Um Dois Primeiro Desculpa Primeiro curso Terceiro Segundo Tem umas palestras Que ele deu Tem um audiolivro E guia de audição Mas Esse curso Primeiro Ele explica O ano litúrgico Todo E coloca A partitura Benvenuti a questo curso online Sul canto gregoriano Diciamo subito Che non si tratta Principalmente Di un curso Di grammatica Di grammatica notazionale Che é certamente Fondamentale Per la comprensione Di questo repertorio Ma per la quale Esiste Una ricca manualistica Che segnalerò Almeno in parte Durante Então É Observe Que ele explica Che non é Un curso Di grammatica Gregoriana Mas ele Explica Por exemplo A análise musical Deixa eu desencontrar Aqui Por exemplo Apresenta Aqui O código De Laon Que é A notação Que vem No gradual Triplex E Ele explica Também Alguma coisa Sobre A tabela De Neuma De Sangalo E de Laon Que vem No gradual Triplex Explica A forma Estilo Compositivo Texto Qualidade Expressiva Contexto Litúrgico Onde foi tirado Os oito Modos Gregoriano Onde é que ele Se enquadra Ou não Se enquadra Em nenhum Dos oito E faz Uma análise Do repertório Segundo O ano Litúrgico Então aqui É o advento Depois Ele vai Para o natal E por exemplo Hoje Dia 12 De setembro Ele tem Um guia De audição A gente Está Na vigésima Quarta Semana Aqui Vigésima Terceira Semana Está aqui Vigésima Terceira Semana Domingo Vigésima Quarta Semana E ele Traz aqui A vigésima Quarta Semana A droga Desculpe Vigésima Quarta Semana E ele Faz Uma análise Dos cantos Uma principal Análise Dos principais Cantos Da missa O que é Uma coisa Espetacular Repito Está em italiano Bem Mas Para concluir Nossa Lição De hoje Vamos Concluir Com a oração Do domingo Seja A oração Da missa A oração Da mesma A oração Das laudes E a oração Das vésperas De primeiras Vésperas E segundas Vésperas Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes E adotaste Como filhos E filhas Concedei Concedei Aos que creem Cristo A verdadeira Liberdade E a herança Eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo